Tudo pronto, tudo pronto Pegada da coruja, tá tudo certo aí Vamos pegada da coruja, tá tudo certo Vamos acima, Gratio Brasil, é boa hora Casi, mamãe, mamãe Somos a sua cabeça! É, 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 é... É, é, é... É, é, é... É, é, é... A estrela do terceiro menino! A estrela do terceiro menino! A estrela do terceiro menino! Aleluia, aleluia, aleluia! A estrela do terceiro menino! A estrela do terceiro menino! Música 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 Vão pássaros no céu Desenhando o infinito Paraíso cinto lá Sete dias, joalheiro, prazer Eu falei na natureza, ganha, vem tomar Vão pássaros no céu Desenhando o infinito Paraíso cinto lá Deste de reta, não deste de jeito Se a missa, vem o povo De areia azul, fecha o fogão Pois há nesse chão, o seu pai É amor, amor, amor Onde o fraco e o sabor Feito um choro de mim Eu sou o divino e não cair a pensar É amor, amor, amor É amor, amor, amor É 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 amor, amor Música 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 Música